O que é a corrupção? O que é o pobre do México? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos? Tomara Califórnia, Arizona, Novo México, Texas. O Brasil não tem nada disso. É um probleminha aqui na Venezuela, que é só agitação, discurso para o mercado interno. E não temos também tsunami, terremoto. Nós nos boicotamos. Essa é a verdade. Então, a primeira coisa que nós estamos... Vamos falar a corrupção, que draga para o ralo do desperdício milhões e milhões, bilhões de reais que poderiam ser destinados a outras áreas. Qual é o problema disso? Qual a origem disso? Primeiro lugar, falta de prevenção. Mecanismos de prevenção que evitem chegar ao ponto de buscar a atuação repressiva. Eu vou completar 36 anos de carreira no Ministério Público. Eu sou procurador de justiça e fui o primeiro promotor, primeiro a integrar o grupo de promotores da promotoria de patrimônio público. Nós entramos com a primeira ação de improbidade, com base ainda na lei Bilac e Pinto. Não tinha nem a lei de improbidade. Quando entrou a lei de improbidade, 8429 de 92, eu dizia, essa é uma lei que não é civil. Essa é uma lei que tem aspectos penais. É do direito administrativo sancionador. Professor, se a gente começar a aplicar essa lei com base no espírito do direito civil, responsabilidade objetiva, não precisa aprovar dolo, qualquer ação culposa ou vício formal, prefeituras que não têm estrutura, começarmos a ingressar com ações, sabe como vai ser a consequência? Vai anular tudo. Hoje, o que nós temos? Ações de improbidade que foram propostas no ano 2000. Ações de improbidade propostas em 1993. Onde elas estão? Em fase de instrução na primeira instância. Por quê? Porque a falta de princípios e a falta de técnica para a aplicação da lei de improbidade fez com que dezenas de pessoas que não precisassem estar no polo passivo, estivessem lá como o resto. Com os bens bloqueados, 40, 50 réus, quantos efetivamente praticaram o ato de desvio? 4 ou 5? E os outros 36? Estão com uma questão de causalidade. Quem, de qualquer forma, contribui, responde pelo ato. A pessoa jurídica de direito público ou a empresa pública ou a sociedade econômica não vê a recuperação do seu patrimônio, não vê, porque a ação não termina nunca. Quem é culpado não tem nenhuma preocupação, porque como a ação não vai terminar, ele não vai ser condenado. E como ele se preparou para se corromper na vida pública, ele não tem bens aparentes. E quem acaba sendo envolvido acidentalmente, fica ali permanentemente naquela rua. Então, a nova lei de improbidade, ela é boa, porque ela vai trazer mais eficiência e vai impor ao Ministério Público que atue dentro de prazos. Isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, tem que ter, além de um aspecto, um aparato de prevenção, é preciso que haja uma repressão efetiva e não midiática, superficial, demagógica, ideológica. Corrupção é para ser combatida com eficiência, com técnica, penetrando efetivamente na raiz do problema. Eu pergunto para vocês, vamos lembrar quantos casos de escândalos tivemos aqui. Onde é que eles estão agora? Aconteceu o que com eles? Tem algumas ações de indenização por danos morais correndo por aí. Tem um ou outro promotor que está afastado, porque falsificou provas, coagiu testemunhas. Mas vejam quantos casos vocês enumeram. E por quê? Porque o combate foi superficial. Você fabrica uma versão, chega na frente da imprensa, faz aquele pampero todo, depois ninguém mais quer saber da ação. A hora que vai efetivamente olhar, não tem nada, não tem o que fazer. A hora que vai efetivamente olhar, não tem o que fazer.